Fala galera em Hidroide Nara, trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu estou trazendo um vídeo pra vocês da arma que foi nerfada e que deixou muita, mas muita gente triste E que é a Beretona, né? A Beretona que foi nerfada aí, o nosso querido Beretão que deixou muita gente triste Porque muita gente tinha, como eu posso dizer pra vocês, tinha upado ela pra cacete, tinha deixado ela upada pra caramba Estamos aqui trazendo hoje ela pra vocês aqui, a minha está quase como se fosse o mais 21 aqui Ela está faltando acho que um só pra ser considerado o mais 21, ela está upadona pra caramba aqui Estamos trazendo ela pra vocês, mais 34, que seria como eu disse pra vocês, o mais 21 da atualização antiga Vamos ver como a gente se viu com ela, ela foi nerfada pra cacete porque os maus ficaram muito pequenos E ela é uma pistola de longa distância, eu quero que eu... Olha só pra vocês verem, ela está quase dois pentes pra matar um player Um pente se for todos, direto, sem errar nenhum na cabeça, mas dificilmente alguém acerta assim Tipo, tudo assim, só na fusta aqui, ó, opa, matamos mais um Vamos ver como é que a gente se vira Depois que ela foi nerfada, a pistola que mais está sendo usada é a nossa de igual monstro, nosso canhão A pistola mais amada por mim desde sempre Nossa, fudeu, fudeu, eu falei, leva um, mas acho que esse cara ali está com um colete fraco Porque eu vi antes, deixa eu tacar aqui, ó, tá aqui na parede pra dar um dano nele Porque ele estava de saiga, esse cara ali antes, né, ele atirou nós de saiga Vai lá, parceiro, mata aqui, ó, ó, vamos aqui, ó, usou o buraquinho, vai Maldito, me viu também, usou o buraquinho também Usou o buraquinho também, muita gente upava ela pra caramba Tinha loupado no máximo, abandonava deserto, porque a deserto não tinha distância Agora que os maus estão todos fechadérrimos, fechadíssimos, piquitiquinhos Eles abandonaram ela e tiveram que gastar mais dinheiro pra upar a de igual monstro Ainda bem que eu sempre tive a de igual monstro do pá da pra cacete Ainda bem que eu tenho as duas do pá da pra cacete, então eu posso escolher as que eu quero jogar Agora vamos seguir por aqui pelo cantinho aqui, que aqui é o cantinho melhor Ela é uma pistola mais puxada pra longa distância, né, então ela vai matar melhor do que a de igual monstro de distância Boa, boa, matou esse cara e sobrou duas balas, porque daí tem um cara me caçando na faca Fudeu, já era morri, 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 deu tempo, deu tempo Olha a desgraça, se esconde Nossa, desgraça, se esconde, nossa, pra você ver a saiga nem sempre Se o cara usar ela de longe, ela vai matar tanto quanto vocês imaginam Ainda mais esse cara botando supressor prêmio na... Minha nossa senhora, obviamente que ninguém vai ser jogando simplesmente de pistola Exceto eu faço isso no nível 15, 14 por 15 Que é na minha conta secundária, porque eu ganhei a bereta no nível 14, numa conta secundária que eu tenho Então daí sim vai valer a pena... Nossa senhora, vamos ver aqui, vamos competir bereta aqui, saiga uma upada Com bereta supropada, deixa eu mandar um salve pra aquele cara que... Nossa senhora, o cara tá campeonando na própria base, isso que eu chamo de ser campeon Um salve pro psicopata... Pro, cadê psicopata pro, psicopata pro, de que clã, de que clã, de que clã, de que clã Tang, clãzinho do Tang ali, mas... Pena que eu prefiro... Tang, porque eu só sei o nome de sugo de Tang, é fazer uma piada com Tang, mas foda-se Eu não sei o nome de outro sugo, eu sou só... Trinque, Trinque, então eu prefiro Trinque Então vamos seguir por aqui, ó Salve, Jack, sou teu fã, muito obrigado, cara Gosto de todo mundo que comenta no canal, quando me encontra na sala aí Manda seu salve, tamo junto, tento responder o máximo de pessoas possível Vai, 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 o cara vai roubar a arma ali, ó Vou roubar uma MG36, porra, cara, você tá na nóia também, né Mentira, a MG36 tá boa pra caramba E roubamos uma killzinha Fizemos... opa, opa, nem era ele, era outro cara Era... paranoico, paranoico, nossa, só, só, só louco nisso aqui Só um louco nisso aqui Deixa eu mandar aqui um salve pra rapaziada Tão junto, é psicopata, é paranoico, é irridroid, só louco Doente da cabeça Minha equipe ajuda, autêntica Você joga Minecraft autêntica 8 barra 3, é... Realmente tua equipe não ajudou Você se deu muito bem Clã Delta LC, ou A-L-C Não sei qual que seria o significado O cara mandando calma aqui Vamos continuar no mesmo mapiche, então vamos Seguir com o nosso beretão Tô com a MG36 aqui equipada junto com ela Se tiver gravando, manda um salve Tá salvo, paranoico e psicopata Em nome do todo santo, poderoso, titio, acadêmico e droide Pica das galáxias Aqui pra vocês, jogando de beretão Ou como diria meu amigo Bruno De Berenice Não, não campera desse jeito Ou filho de uma boa mãe querida, né Filho de uma boa mãe querida, ó O cara ali, ó Será que o cara vai me camperar com uma arma boa do cacete lá no fundo? Bom de arrombado Calma, vamos seguir aqui pelos cantos Aqui a gente tem que começar a seguir os family's friends Os family's friends que vocês reclamam Sim, a R-Droid xinga muito A R-Droid fala muito palavrão Caguei Fala o mesmo Sempre falei Sempre vou falar aqui, ó Vão levar um junto comigo Nossa, o cara tava na minha cola O cara tava na minha cola Pra me meter a faca no meu cu Desgraçado Cês viram? Acho que ele tá usando até o O bagulho Tá usando até o O bagulho, entendeu? Esqueci o nome da adrenalina Até fiquei nervoso Agora já tem que seguir aqui na calmaria Dona Maria Vamos nos cuidar Pra não tomar uma facadita O cara tá aqui, ó Calma, eu vou seguir aqui Opa, meu parceiro pegou Tem um aqui, ó Olha a buga Vai, vai, vai Ela é feita pra distância Nossa senhora O cara de Ace Matou mais rápido que nós Paranoico Matou o Ace Calma, vamos seguir aqui Cadê o cara? Eu vou seguir aqui pelo canto O ruim dela é que ela demora muito pra matar Então você vai ganhar bastante assistência Porque até ela matar Meu parceiro A não ser que você roube kill Como eu roubei antes Ou a não ser que você pegue um cara sozinho Largadão Opa, tem um cara aqui Matando aqui Calma, ele vai vir aqui por dentro Tem que ler aqui os movimentos dos players Tem que ler os movimentos dos players Vamos usar aqui tudo que eu aprendi Em todos os meus anos de treinamento Na Siri aqui Calma, vamos seguir pelos cantos aqui O cara tá aqui, ó Cadê a desgraça Que ele aparece no mini mapa Mas não Ah, tá aqui em cima Então você é um inteligentão Que fica ali em cima Então você é um inteligentão Que fica ali em cima Calma, calma Eles vão dar as cara aqui, ó Passou, passou, passou Calma, calma Se abaixa aqui, ó Não se abaixa não Toma, 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 toma Tem que concentrar Tem que concentrar Que tem mais um Concentra Que tem mais um Maldito, maldito Tinha mais um Tinha mais um Tinha mais um Tem que jogar na concentração O cara, sério Você tá botando essa saiga Com Miracog Supressor Premium Meu amigo Você tem demência? Me responde pra mim O que vocês acham Quando vocês veem Olha, eu quando vejo Um player desse Agora eu tô ficando Mais calmo Tô tomando suquinho De maracujá Tô me concentrando Um pouquinho mais Mas eu fico louco, velho Quando eu vejo Neguinho assim, ó Calma aqui, ó Cadê, cadê, cadê Calma, deixa eu concentrar Aqui na calmaria Dona Maria Eu fico doido Quando vejo os caras Os caras parecem Que são burros, velho Vocês não sabem Simplesmente olhar Não precisava nem Você saber Inteligente sobre o jogo Jogar muitos anos É simplesmente você olhar E ver que ele não te dá O que um item lendário te dá Ah, mas é um pouquinho Mais barato Foda-se, é um pouquinho Esse pouquinho não compensa Olha como é que você pega Ataca uma granada ali, ó Mata o cara que tá aqui Parado aqui no cantinho Olha aqui, ó Vem que eu te levar junto Vem que eu vou te levar junto Vem que eu vou te levar junto Vem que eu te levo junto Ô, nem levo junto Só te mato Só te mato Só te mato Calma, o atente Que ele é ninguém Te ajuda Pô, você tava com a 12 mais 28, cara Porra, você é bravo, velho Morreu pro Beretão aqui O Beretão Só é bom de distância O cara lá que tá me caçando na faca Eu vou deixar ele me matar na faca uma vez Pra ver qual que é o nick dele Pra eu ver quanto que esse cara tá fazendo Não, 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 não Que saigada Não é toque teu cadeia 08 E essa saiga demora 100 anos pra matar E tá mais 30 Mais 30 não é tanto upgrade Assim, dá pra você botar Sem botar um dinheirinho no jogo Sem você botar um cash Mas eu acho que do 30 pra frente Aí ele já vai sofrer bastante Calma, eu vou seguir aqui pelo meio Aqui, ó Vou botar aqui pelo cantinho Vou seguir aqui pelo cantinho Vou seguir pelo meio Na camarada Dona Maria Vamos com a melancia Se fosse de digo monstro Eu podia ruxar Mas ruxar monstro Podia dar daqueles ruxi monstro Por quê? Porque digo monstro Tem muita Muito dano Então ela consegue matar Na média de 2, 3 Ela consegue matar Na média de 2, 3 E com pente Não sei Não sei Levei um junto Ô bugado Tá me matando Já tava atrás da parede Autente Que porra autente Cadê tua equipe Não tava ajudando autente Agora você que não tá ajudando Deixa eu ver qual que é o ping desse autente Que 200 e pouco Por isso que me matou atrás da parede Por isso que me matou atrás da parede Ficamos positivos ainda Porra Porra Ficamos positivos Conseguimos Se dá bem o paranoico Ele ficou 3 barras 6 Esse autente Que tava reclamando ali Quase, quase, quase Ficou negativo Matamos 5 jogadores E 4 Pucking assistência Porra Assistência É o que mais que a gente consegue com ele Eu só jogo obviamente De canhão Só jogo obviamente de golmon Se você quiser ver uma gameplay com ela Pra você notar a diferença De ruxi Que você pode dar com a bereta E a diferença de ruxi Que você pode dar de desert Você consegue jogar simplesmente Só de desert Acima do nível 20 Tá gravando Jack Não, nunca não tô Paraná Nossa Paraná Você não assiste os vídeos do canal Não, eu sempre falo que nunca tô Nunca tô Nunca vou tá E nunca estarei Porque já vi Eu notei que já tava um caçando na faca ali Que eu acho que era aquele outro parceiro nosso Psicopata Cadê ele e tal Psicopata assiste Boa Psicopata Boa Psicopata Ganhou um gostei do Titi UHD Ganhou respeito Esse assiste Nunca tá Esse aí assiste todos os vídeos Vamos seguir aqui por cima Agora eu vou tentar jogar um pouco mais sério Se eu ficar um pouco mais quieto aqui Tentar distrair vocês menos Nossa senhora O cara tá de bereta lá em cima Só pelo tiro Eu conheço sim Eu sou viciado a ponto de conhecer as armas Simplesmente pelo tiro O cara que botou o laserzinho de crédito Pá Esse mais 10 Esse mais 10 não é tão forte assim Mas Já é um upgrade Opa O meu parceiro matou ali O meu parceiro matou aqui Vamos seguir aqui Calma Calma Nossa senhora Nossa senhora O cara já virou dano mortal Duplo carpado Truletado ali Nossa senhora Fudeu 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 Boa boa matei matei A autêntica que tá me caçando na faca Aí granada Granada jogando Lembrando que eu estou jogando Obviamente vale a pena Sempre lembrar isso Que eu estou jogando com a habilidade de 120 De vida Afinal a habilidade de vida também ajuda Não tanto assim Mas Ajuda bastante também Você vai poder jogar Antes que você diga que não ajuda bastante Depois que você perde o colete Você morre que nem um bosta Então não vai te ajudar quase nada Nossa senhora Desgramado Desse autêntica K12 mais 28 Mira RDS Já soltei uma gameplay de AK12 Mira RDS Caso você não tenha visto Caso seja novo no canal Lembrando também Se inscreve no canal Deixa o seu like MG36 também já trouxe Eu já trouxe todas as armas do jogo aqui Basta você dar uma passada aí no canal Sempre eu trago atualizado também Cada atualização que vai vindo Cada atualização que vai saindo Eu vou atualizando os gameplays Vou trazendo com as armas Com novos upgrades Com novos itens O cara passou seco aqui Nossa Nossa O cara aqui Vai 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 Maldito Começou a mentirar antes O cara já tinha dado tiro nas costas Já tinha dado tiro nas costas Bom Mas o cara botar mais 30 Quase full premium Eu fico louco Sério Eu tô ficando Doido Tô ficando louco Eu vou jogar Só pra vocês notarem a diferença Eu vou matar aqui Pra vocês verem Na mesma gameplay Caso vocês não vão ver o vídeo Da Digon Monsters Eu vou mostrar pra vocês A diferença de você jogar De De Beretta E de Digon Monsters Pra vocês notarem a diferença Do que é uma arma monstra Calma aqui Deixa eu matar os caras aqui Pronto Já dei uma roubadinha aqui Eu acho que nessa aqui Eu vou ficar negativo velho Calma 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 Nossa percentaria Fn2000 Também que tá monstro Olha o cara aqui Olha o cara aqui Falei Ele tava ali Boa Boa Já fizemos aquele duplão ali Boa 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 O cara matou O cara do nosso time Graças a nós ter matado ele E quando nós matou ele A explosão do colete dele Foi lá e fez matar o cara Isso aí é uma complexibilidade Do maldito Há um pente Deixou o cara com 63 de vida Mas depois que ele perde o colete Ele morre mais rápido Você vê a complexibilidade Daquela jogada Agora vamos catar aqui Pra vocês notarem a diferença Tá de gol monstro Pra vocês verem o que é um rush Isso sim que é um rush É a mesma coisa Que eu tava com o docinho Chup chup O chup chup do papai noel Olha só Aqui ó Vem cadê o cara da saiga Cadê o cara da saiga Cadê o cara da saiga Vem com essa saiga Vem com essa saiga Vem com essa saiga Que eu já fico louco Calma 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 Olha só Matou o cara com 2 a 3 tiros Apesar que o cara já tinha feito uma trocação Urra Uma Um tiro Uma morte Não deu tempo nem de mostrar Mas vocês viram ali já a diferença Só na primeira trocação de tiro A diferença de tiro Obviamente eu digo O monstro tem muito mais dano Só que não tem a famosa precisão Que é uma coisa que importa muito Pra você já tirar de média e longa distância Só que eu vou seguir por aqui Eu vou tentar catar aquele cara da saiga Eu quero mostrar pra vocês Batendo de frente com o cara que eu já tinha batido Só que 100% de vida Vocês viram Obviamente que as duas vão bater com uma saiga Com muito upgrade também Não vão se dar bem Cadê o cara? Me segue aqui o cara da saiga Vai Tem 15 segundos Cadê o cara? Cadê o cara? Fica aqui Aqui Nossa 2-2 me tirando Um aqui Foi O outro aqui Droga Droga Mas vocês viram que eu matei ele rapidamente Ainda sobrou Muita bala E o lazarento estava nas minhas costas Boas Fica 12 full Mais 17 Mas obviamente estamos notando uma grande diferença entre as duas Óbvio que tem que ter Afinal Bereta Armita do nível 10 Que é premium Digou monstro Digou dupla Que é uma arminha do nível 20 Lendária Que obviamente tem que ser bem melhor E você viu que a gente ficou melhor que nossos caras que estavam só de arma ali jogando apenas de pistola São duas pistolas muito boas Vou sair pra vocês aqui pra mostrar pra vocês quais são as especificações Que elas estão Eu gosto sempre de mostrar as especificações pra vocês Vocês vão ver até que o dano dela é bem baixo pra ela tá com o dano full quase no máximo Aqui ó Ela está com 53 de dano Ponto 2 405 RPM Que não é tanto tiro né Tão rápido assim 2.96 de precisão 10 pentes Não 10 balas no pente Desculpa Totalizando 3 pentes E assim está as melhorias dela Aqui ó Vocês podem ver Tá quase no máximo Faltando 1 para ser no máximo No dano 1 na precisão Na cadência de tiro 1 na munição do pente E faltando 2 para o tiro Na cabeça E olha a diferença aqui Olha a diferença Olha a diferença 53 de dano Para 110 de dano Meu parceiro E isso sim que é monstra Apesar de ela ter só 270 de RPM São muito mais dano São 2 pistolas tirando Você já pode perceber que a precisão muda enormemente de 2 para 7 A munição do pente aumenta de 10 para 18 Aumentando muito mais players Muito mais tiro que você pode matar Totalizando 3 pente Tirando 15% de velocidade de corrida Enquanto a bereta tira 18 Não sei porquê Obviamente se o seu colete tiver muito mais zupado Você vai poder carregar muito mais balas no pente Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu gostei Ativar o sininho de notificação Porque são vídeos todos os dias 7 horas da noite Valeu Falou Fui 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 Fui